Se você, se você me perder amanhã Se a gente se ver, como vai ser? Será que vai sentir saudade? Será que vai querer me ver? Será que rola só amizade? Ao certo eu não sei bem dizer Quer saber? Queria vontade Quer saber? Não sei se é verdade Quer saber? Na realidade eu não sei responder E você? Queria vontade E você? Eu diria a verdade E você? Eu estaria pro mundo não dar sem você E se você, se você me perder amanhã O que vai ser de você? E se você, se você me perder amanhã O que vai ser se você, se você me perder amanhã? O que vai ser de você? Se você, se você me perder amanhã? Se a gente se ver, como vai ser? Será que vai sentir saudade? Vamos lá! Será que vai querer me ver? Será que rola só amizade? Ao certo eu não sei bem dizer Quer saber? Teria vontade Quer saber? Não sei se é verdade Quer saber? Na realidade eu não sei responder E você? Teria vontade E você? Diria a verdade E você? Eu daria pro mundo não dar Sem você E se você, se você me perder amanhã O que vai ser de você? E se você, se você me perder amanhã? O que vai ser se você me perder amanhã? O que vai ser se você, se você me perder amanhã? O que vai ser de você? Se você, se você me perder amanhã? Se a gente se ver, como vai ser? E se você me perder amanhã? E você? Ae, Juninho! Alô, Vini! Cadê? Hoje ela não me escapa, hein! Cheguei! Morrendo de vontade de dar beijinho Faz aquele lelelê gostoso Bora lá! Tô te esperando, mas vê se não demora que eu tô louco pra te ver Morrendo de vontade de fazer um lê-lê-lê Amor de arrepiar Tô te esperando, mas vê se não demora que eu já tô ficando louco Meu corpo tá queimando e a gente pega fogo Na hora de amar Quem já passou por algo assim sabe muito bem do que eu estou falando E quando o coração se apega é que o desejo só vai aumentando Fico arrepiado quando cola do meu lado da vontade de te amar Meu corpo pega fogo, nem banho gelado pode apagar Tô te querendo, vem! Vem que eu tô facinho, vem me dar carinho Tô te querendo, vem! Vem que a minha boca quer te dar beijinho Vem, vem! Tô te querendo, vem! Vem que eu tô facinho, vem me dar carinho Tô te querendo, vem! Vem que a minha boca quer te dar beijinho Tô te esperando, mas vê se não demora que eu tô louco pra te ver Morrendo de vontade de fazer um lê-lê-lê Amor de arrepiar Tô te esperando, mas vê se não demora que eu já tô ficando louco Meu corpo tá queimando e a gente pega fogo Na hora de amar Quem já passou por algo assim sabe muito bem do que eu estou falando E quando o coração se apega é que o desejo só vai aumentando Eu fico arrepiado quando cola do meu lado da vontade de te amar Meu corpo pega fogo, nem banho gelado pode apagar Tô te querendo, vem! Vem que eu tô facinho, vem me dar carinho Vem que a minha boca quer te dar beijinho Vem que eu tô facinho, vem me dar carinho Vem que a minha boca quer te dar beijinho Vem que eu tô facinho, vem me dar carinho Vem que a minha boca quer te dar beijinho, beijinho Vem que eu tô facinho, vem me dar carinho Vem que a minha boca quer te dar beijinho Vem que eu tô facinho, mulher Louco pra te ver, morrendo de vontade de fazer um eleger Vem que a minha boca quer te dar beijinho Vem que eu tô facinho, vem me dar carinho Vem que a minha boca quer te dar beijinho Beijinho Chega Chega Dessa vez eu não vou me deixar levar Por esse amor Que só quer me mudir, me enganar Que só me faz sofrer, faz chorar Tô cansado de viver assim Olha Dessa vez estou indo embora Que é pra nunca mais voltar E não vem com história Dizendo que pode mudar Não vou acreditar Não vou acreditar Sai daqui e passar Sai daqui e passar Chega Eu já não quero saber desse amor Sai daqui e passar Eu já não quero saber de calor Sai daqui e passar Eu não vou mais me enganar Sai daqui e passar Você não merece comigo Ficar Dessa vez eu não vou me deixar levar Por esse amor Que só quer me iludir, me enganar Que só me faz sofrer, faz chorar Tô cansado de viver assim Olha Dessa vez estou indo embora Que é pra nunca mais voltar E não vem com história Dizendo que pode mudar Não vou acreditar Não vou acreditar Sai daqui e passar Chega Eu não quero saber desse amor Sai daqui e passar Eu já não quero saber de calor Sai daqui e passar Eu não vou mais me enganar Sai daqui e passar Você não merece comigo Ficar Sai daqui e passar Chega Eu não quero saber desse amor Sai daqui e passar Eu já não quero saber de calor Sai daqui e passar Eu não vou mais me enganar Sai daqui e passar Você não merece comigo Chega 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 Alô Vini chegou a hora Vamos tirar onda Vem! Nessa pegada do meu samba é envolvente Se liga só Esse pandeiro é diferente Presta atenção rapaziada Quem chegou É batucada de primeira O nosso som virou mania Já pegou De norte a sul De leste a oeste Encantou Mentira onda Vem com a gente balançar Fique à vontade que esse som vai te pegar O nosso lema é fazer festa É alegria, é curtição Esquece tudo, não tem problema Me vem com a gente, bate na palma da mão Não tem segredo, não tem mistério Pode deixar, meu samba vai levar você Numa viagem que você jamais vai esquecer Chora cavaco, bate pandeiro Marca no surto que é pra dar mais emoção O nosso som é verdadeiro Pra lá de bom tocando no seu coração Chora cavaco, bate pandeiro Marca no surto que é pra dar mais emoção O nosso som é verdadeiro Pra lá de bom tocando no seu coração Laia, laia, laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia É só a pegada do meu samba envolvente Se liga só que esse pandeiro é diferente Presta atenção, rapaziada, quem chegou É batucada de primeira Laia, 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 laia O nosso som virou uma guia, já pergou De norte a sul, de leste a oeste, nem cantou Vem tirar onda, vem com a gente balançar Fique à vontade que esse som vai te pegar O nosso lema é fazer festa É alegria, é curtição Esquece tudo, não tem problema E vem com a gente, bate na palma da mão Não tem segredo, não tem mistério Pode deixar meu samba, vai levar você Numa viagem que você jamais vai esquecer Chora cavaco, bate pandeiro Marca no surdo que é pra dar mais emoção O nosso som é verdadeiro Tá lá de bom tocando no seu coração Chora cavaco, bate pandeiro Marca no surdo que é pra dar mais emoção O nosso som é verdadeiro Tá lá de bom tocando no seu coração Laia, laia, laia Essa pegada do meu samba é envolvente Se liga só, esse pandeiro é diferente Pra dar mais emoção Tá lá de bom Como é bom ver você Nesse momento poder te dizer Que eu fui feliz ao teu lado Ouvia essa canção Que marcou, registrou no meu coração Sentimentos inesperados Espero que não se importe Se eu estou falando tudo isso agora É que eu preciso dizer pra você Do meu amor Ainda arde no meu peito Lembro com saudade tudo que passamos Amor você precisa entender Ainda quero você Um amor de verdade assim Que foi bom pra mim Se pudesse eu voltava no tempo Hoje aqui na solidão Tá no coração Sem você eu vivo nesse tormento O que sinto por você É tão lindo, pode crer Eu lembro bem de cada momento Sem perceber eu te perdi Mas já é hora amor Da gente se acertar Como é bom ver você Nesse momento poder te dizer Que eu fui feliz ao teu lado Ouvia essa canção Que marcou, registrou no meu coração Sentimentos inesperados Espero que não se importe Se eu estou falando tudo isso agora É que eu preciso dizer pra você Do meu amor Ainda arde no meu peito Lembro com saudade tudo que passamos Amor você precisa entender Ainda quero você O que sinto por você É tão lindo, pode crer Eu lembro bem de cada momento Sem perceber eu te perdi Eu te perdi Mas já é hora amor Da gente se acertar Mas já é hora amor Da gente se acertar Eu lembro de verdade assim Que foi bom pra mim Se pudesse eu voltava no tempo Hoje aqui na solidão Dói no coração Sem você eu vivo nesse tormento O que sinto por você É tão lindo, pode crer Eu lembro bem de cada momento Sem perceber eu te perdi Mas já é hora amor Da gente se acertar Eu lembro bem de cada momento Sem sentir descober Eu nunca fiquei assim Parado no quarto, pensando em você Se o amor é assim, tudo pode acontecer Será que alguém pensa em mim? Por que não me liga? Vem logo, vem me ver A gente só ficou e eu não consigo te esquecer Você conquistou meu coração Já não sei o que fazer, eu estou em suas mãos Ainda é cedo pra dizer te amo Ainda é cedo pra dizer te quero Mas tenho pensado tanto em você O que eu posso fazer pra te conquistar Ter você só do meu lado Quem sabe um dia ser teu namorado Te dar de vez o meu coração Estou em suas mãos Eu quero só você Eu nunca fiquei assim Parado no quarto, pensando em você Se o amor é assim, tudo pode acontecer Será que também pensa em mim? Por que não me liga? Vem logo, vem me ver A gente só ficou e eu não consigo te esquecer Você conquistou meu coração Já não sei o que fazer, eu estou em suas mãos Ainda é cedo pra dizer te amo Ainda é cedo pra dizer te quero Mas tenho pensado tanto em você O que eu posso fazer pra te conquistar Ainda é cedo pra dizer te amo Ainda é cedo pra dizer te quero Te dar de vez o meu lado Te dar de vez o meu coração Te dar de vez o meu coração Eu estou em suas mãos Eu quero só você Mas tenho pensado tanto em você O que eu posso fazer pra te conquistar Eu não sei o que eu sou do meu lado Quem sabe um dia ser teu namorado Te dar de vez o meu coração Eu estou em suas mãos Eu quero só você Eu não sei o que eu sou do meu lado Você Eu não sei o que eu sou do meu lado Mas tenho pensado tanto em você O que eu posso fazer pra te conquistar Eu não sei o que eu sou do meu lado Quem sabe um dia ser teu namorado Te dar de vez o meu coração Eu estou em suas mãos Eu quero só você Eu nunca fiquei assim Eu quero só você Eu nunca fiquei Obrigado.